Volta já falando desse rolê envolvendo a Bia Miranda, ela que já foi campeã de reality, e a sua separação. A Bia Miranda, que era casada com Chico Buarque, tem um bebezinho, coisa mais fofa do mundo, e recentemente resolveu ficar só, resolveu se desfazer do casamento. E em meio a tudo isso, surgiram várias notícias de que ela teria sido agredida, de que ela já estaria com uma outra pessoa, por isso que ela terminou o relacionamento. São várias histórias que aparecem em meio a essa separação da Bia Miranda. De fato, o que aconteceu, André? Segundo, primeiramente, ela está solteira. Solteira. Está solteiríssima. O que aconteceu? Rolam rumores que teve uma briga feia entre ela e o Buarque. O argumento que ela traz, junto com Chico, é de que o término foi muito tranquilo, que eles estão numa relação de boa, que eles se falam todo dia, por conta do filho. Mas histórias apontam que Bia Miranda teria sido agredida pelo ex, pelo DJ aí o Buarque, em um condomínio de luxo lá em São Paulo, que é onde o casal morava com o filho, que é chamado Caleb. Eu fui atrás de saber que história era essa, mandei uma mensagem para a Jenny Miranda, que só visualizou e não me respondeu, que a mãe, conturbada, polêmica, teve na Fazenda Passada, muito polêmica também, não me respondeu. Eu falei, vou atrás do pai dela, vai que... E o pai dela falou comigo, eu perguntei se realmente teria acontecido essa agressão, que teria sido esse o motivo do fim do relacionamento, do casamento aí da Bia com o DJ Buarque. E ele falou o seguinte, oi André, tudo bem? É o seguinte, é um relacionamento complicado, acho que só quem vive sabe. Minha preocupação e meu querer é ver ela feliz sempre e o Caleb bem cuidado. Eu perguntei para ela, ela disse que está feliz e bem, então está tudo certo. Eu perguntei se ele chegou a falar com ela aí sobre essa possível agressão e o que ela teria dito para ele. Ela falou, procurei, mas já sabia que não era verdade. A gente se fala todos os dias por vídeo, ela jamais deixaria isso acontecer. Foram as afirmações do seu Luiz Miranda, pai da Bia Miranda. E logo em seguida, outro assunto aqui deu o que falar, ela foi vista como um rapaz misterioso em um shopping. Que parece que ela teria feito a fila andar. Está aí o flagral, exatamente. Está aí o flagral, que o Léo Dias postou. A Bia, que sinceramente, já tem o histórico dela de que ela faz a fila andar bem rapidinho. Ela fez a fila, não lembra que ela namorava aquele galo? Não tem que ter pausa, não, a fila dela. Quando ela namorava com o Gabriel, que foi quando ela ganhou o reality, inclusive. E deu o pé na bunda do rapaz. E logo, mas já também já estava com o DJ, com o Buarque. Né, então... Ela faz a fila andar muito rapidamente. Até então, era tratada como um rapaz misterioso. Só que eu trouxe, vou trazer para vocês agora, a identidade do rapaz. É boi ou não é boi dela? O nome dele é Samuel Santana da Costa. Está aí a foto flagra. Ele é um influenciador conhecido como Gato Preto. Maria. Ele tem mais de 400 mil seguidores no seu perfil nas redes sociais. E o Plus, Marisa. Você gosta dessa palavra? Adoro. Ele já foi acusado de enganar centenas de pessoas em vários estados do país. É o quê, menino? Voltei. Já foi acusado de enganar centenas de pessoas. Gente, tem vários estados do país. Você quer saber que você é envolvida com uma coisa complicada? Com uma falsa promessa de ganhos financeiros. Ele supostamente convencia as vítimas a investirem em uma plataforma que traria um retorno com até 200% de lucro sem esforço. Este é a alienatária. Este é a alienatária. O melhorzinho que a Bia se envolveu era esse, né? Que é o pai da filha dela, o Buarque. Né? Foi o melhorzinho. E assim, os rumores não é que ele é tão melhor, né? Mas tá o melhor. Pior agressão, por verdade. Não, aí eu já retiro o que eu disse. Até agora é o menos pior, que ele não tá aprovado a agressão, né? Obrigada, Marisa. É o menos pior, bem tipo isso, né? Mas o que vocês acham? Porque assim, eu, como eu disse já no começo aqui do programa, né? Eu acho que onde há fogo, há fumaça. Onde há fumaça, há fogo. E essa história de que ela foi agredida, de que teve sim essa briga feia, né? Toma de conta da internet. E muitos dizem que isso realmente aconteceu. Vocês acham que a Bia passou pano? Porque até no pronunciamento dela, que a gente vai já mostrar pra vocês, ela começa até falando assim. Não sei se é nesse que a gente vai mostrar. Que ela começa. Gente, que loucura é essa que estão falando que eu fui agredida? Não fui agredida nada. Né? Então assim, ela traz esse argumento de que não aconteceu de fato. Essa agressão. Só que isso, eu vejo que a Bia Miranda, ela tem um ódio tão grande à mãe dela, que o que ela pudesse fazer para fazer com que a mãe seja mentirosa, eu acho que ela faria. Elas têm uma rivalidade. E eu acho também que ela passaria pano? Com certeza, entende? Só pra praticar a mãe, né? Exato. E eu acho também que a Jane não sairia de casa, não teria movido a polícia, não teria feito toda essa cena, esse teatro, né? Que aconteceu, digamos assim, vamos colocar dessa forma, né? Que foi como a própria Bia Miranda tá achou. Eu acho que ela não faria isso com fonte e voz da cabeça dela. Ou seja, ela não faria isso do nada. Ela teria um fundamento pra fazer isso. Porque, gente, se envolver a polícia... E a polícia foi por quê? A polícia foi porque tinha prova. Pode não ter tido uma agressão, mas uma confusão, uma briga de casal tem. Mas eles sustentam a ideia e a tese de que estão bem. De que estão se falando todos os dias, de que eles têm o filho junto. Inclusive, hoje eu fui ontem, não me lembro, não me recordo. O próprio Buarque postou uma foto com a neném, com o neném no braço, levando o pediatra, dizendo que estava ali fazendo a melhor obrigação do mundo, que era ser pai. Então, eles sustentam essa tese de que tá tudo bem, Marisa. Ai, gente, mas olha só, eu acho que se de fato aconteceu... Olha aí a foto. O menino tem... O Caleb tem menos de dois meses. O bebê é muito fofo, meu Deus do céu. É lindo, né? É muito lindo, gente. Então, assim, eu acho, sinceramente, que a Bia Miranda, ela se mostra nas redes sociais, principalmente, vendo que a família dela é um tanto desestruturada, digamos assim, e isso é visível pra todo mundo que já acompanha as cenas dessa família, eu acho que na hora que tiver uma briga, na hora que tiver uma confusão com o Buarque, se a agressão realmente aconteceu, a própria Bia Miranda vai largar isso nas redes sociais. Quer apostar? É isso. Quando for com o evento pra ela. Também, pegando já uma, acrescentando o que você falou aí, Marisa, quem acompanhou a Bia Miranda na Fazenda, também sabe que ela tem um certo desvio de caráter. Então, é possível de fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa. Acho que uma filha que troca essas ofensas com a mãe... Com a própria mãe. Com a base de qualquer coisa. Vindo dos dois lados, de mãe e filha, mas no caso, a pauta é ela, ela é capaz de tudo, e como você falou, Marisa, na hora que for conivente pra ela, que for de interesse dela, ela vai jogar AM no ventilador. Com certeza. Com toda certeza. E olha, pra mim, a Bia, né, eu tenho, assim, tenho pena dela, porque, de fato, a gente observa que ela vem de uma família altamente desestruturada, e ela acaba carregando todos os traumas que ela teve aí na infância e na adolescência. Uma menina que foi criada, jogada, né? Ah, foi criada pela avó, foi criada por uma pessoa que nem da família é, na verdade, que é a Gretchen. A mãe, depois, veio querer morar com a filha depois. Então, é uma família desestruturada. Aí tem aquela história que dizem, né, quando ela era menor de idade, ela tinha um envolvimento com a Adriana Imperador. Sim. A própria Jane, mãe dela, falou sobre isso. Falou na fazenda. Então, assim, é complicado, é complicado. A gente achou detalhes dizendo que o próprio Adriano não teria pago nem o Uber da Bia de volta pra casa. E isso fala da própria mãe. É, gente, complicado, né? E ela sustenta também essa tese, ao ser questionada, de que ela terminou o relacionamento com o Buarque justamente por conta do desequilíbrio da família dela. Ela disse, gente, minha família é muito desequilibrada e eu não queria passar isso pro meu filho. Então, eu e o Buarque, a gente cria o Caleb de um jeito pra que ele não passe todas as frustrações e os problemas da minha família. Por isso que a gente se separou, pra gente poder criar o nosso filho longe dessas polêmicas, né? Vamos ver até onde isso é a verdade. Mas a Bia se pronunciou, viu? A Bia Miranda se pronunciou sobre esse flagra que o André trouxe pra gente. O flagra com essa influência, chamado de Gato Preto. Conhecido como Gato Preto. Gato Preto. Ela acabou se pronunciando, falando quem é, de fato, esse rapaz que apareceu aí do lado dela. Vamos ver. Eu não tenho mais nenhuma responsabilidade com ele e nem ele comigo, além do Caleb. Acabou, gente. Que loucura. Eu não posso sair agora com o amigo que misericórdia. Ah, mas é porque você tá saindo muito pra balada e tá deixando o seu filho. Gente, meu filho tem pai. E outro, o pai dele também sai. E eu não vejo ninguém falando do pai dele. Não tem o que falar mesmo, porque o filho é nosso. Tá saindo aí o bagulho que eu tô almoçando com um garoto misterioso. É meu amigo. A gente não pode mais ter amigo, não. Eu só ando com homem. Eu só ando com homem. Eu ando com homem, eu ando com gay. É muito difícil me ver eu andando com mulher. Então, se eu andar com todos os homens que eu ando, vocês vão falar que eu tô... Como que vocês falam? Eu tô... Pra cada um diferente. Aí, então, o pronunciamento de Bia Miranda em relação ao rapaz, que ela foi flagrada logo após o término com o DJ Buarque. Meu, gente, que rolê essa família, viu? Sei que até neta da Gretchen, a menina já foi taxada, né? Ela foi taxada, mas ela não é neta da Gretchen. Ela é neta postiça, porque a Jane era filha postiça da Gretchen. Aí, automaticamente, virou a neta postiça. Mas aí, a Gretchen deixou de lado. Aí, a Gretchen se aproximou dela na época da Fazenda, porque ela tinha forte chance de ser a campeã. Interesseira também, ela não é, não é, Gretchen? Mas aí, não ganhou a Fazenda, mas ficou em segundo lugar. Aí, a Gretchen meio que deixou de lado. É todo mundo problemático com essa família. Gente, quanto problema nessa família. Eu, hein? E Cláudia Raia, hein? Cláudia Raia também. Gente, virou um assunto aqui internamente. Polêmico aqui no intervalo, viu, gente? Fez a gente pensar, né? Esse assunto da Cláudia Raia é um assunto que faz a gente...